O que é o professor Raimundo? Mas, evidentemente, algumas pessoas me perguntaram como é que faz esse tipo de recorte. Vejam, esse tipo de recorte, se eu dou um edit mode aqui, vocês vão ver imediatamente do que se trata. Ou seja, se trata de fazer pequenas edges e alinhar o seu edge loop. Vejam, se eu venho aqui, vamos dar um loop cut aqui, ok? E venho aqui, dou um ctrl B, a gente pode criar um bivel, ok? Este bivel, você ajusta com quantas divisões você quer. E tendo essas divisões, vejam só, aqui, out, out, opa, out, out, inferno. E eu posso fazer este tipo de ajuste. Aí vocês vão falar, cara, ficou horrível, tal, não sei o que. Ficou horrível porque se você vem aqui, out, 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 out. E coloca em todos os, eu não pus em todo mundo, mas deveria pôr out, out. Out, ctrl B, ctrl B, isso aqui eu estou fazendo de qualquer jeito, apenas para vocês verem, ok? E isto aqui, este é o resultado, ok? Bom, outra, ficou tão bom que eu até deveria deixar, mas não vou não. Bom, o que eu pretendo fazer aqui? O que eu pretendo fazer é o seguinte, eu queria mostrar para vocês este ajuste aqui. Este aqui é um pouco mais complicado, está em 8 aqui, eu não coloquei subdivision surface no boneco. Nem pretendo pôr, vou falar a verdade, ok? Mas eu percebi um negócio que eu não sei dizer a vocês se, vejam só, vou dar um file no general, não quero salvar. Eu não sei se isso acontece por conta de eu estar trabalhando com o Blender 2.90 ou se eu mexi alguma coisa nos preferences dele sem ver, ok? Isto aqui é muito comum, mas o Ad Circle aqui não funciona, como vocês podem ver. Não sei dizer o que eu fiz, cara. Não sei, sinceramente. E isto aqui detona muito a possibilidade de você fazer. E depois eu vou estudar, vou baixar o 2.90. Eu baixo a versão 2.90, toda vez que eles me avisam que ela foi atualizada, ok? A última vez eu até mostrei para vocês, foi engraçado. Eu instalei, ela estava muito instável, eu desinstalei logo em seguida. A gente vai fazendo estes testes. Mas o jeito aqui é o seguinte, vejam. Eu vou passar para o Blender 2.83 e no Blender 2.83, Shift A, Mesh, Cylinder. Eu tenho a possibilidade de mexer nisso aqui. Vou passar isso aqui para 24. 24 não que vai me dar problema, eu vou passar para 16, ok? 16 é um bom número. Acho que vocês vão entender por quê. Bom, feito isso, eu vou clicar aqui no X-Ray, Shift A, Mesh, Circle. Esse Circle aqui eu vou dar de 8, ok? Acho que isso aqui dá de bom tamanho. Vou dar um Scale aqui, Rotate em X. Com o Ctrl eu dou em 90. GY para colocar isso aqui para frente, ok? Mais ou menos eu estou com ele na posição que eu queria. Bom, vou dar um... Deixa eu ver aqui. Eu nunca me lembro se eu tenho que dar um Scale para aumentá-lo ou para reduzi-lo. Mas o que eu queria é que a projeção ficasse mais ou menos... Deixa eu ver. Um, dois. É uma grande chance de eu fazer besteira, ok? Eu faço sempre besteira. Mas se eu fizer, eu já me desculpo com vocês. Eu estou dando E e S para dar uma espessura, ok? Eu acho que eu já fiz isso. Em todo caso, eu não estou nem querendo olhar essa possibilidade aqui. Esqueci, ok? Não sei. Se eu já fiz, me desculpe. Estou fazendo de novo, ok? O que é a primeira coisa que eu tenho que fazer aqui? Basicamente, bem rapidamente, eu posso vir aqui, Add, Modify, Shinkwrap. Vou chamar esse objeto aqui. Isto aqui, eu preciso dar um Project, porque eu quero ele aplicado direitinho. Aqui, vou dar um Apply, ok? Um Apply, o objeto está lá, enfiado lá dentro, ok? Estou vendo ele aqui? Estou vendo ele com X-Ray. Agora, eu sempre me ferro, porque eu nunca me lembro quem eu tenho que selecionar primeiro. Eu, se eu não me engano, é o círculo primeiro e o cilindro depois, para dar um Ctrl J. Por quê? Porque eu quero manter o meu eixo lá. Se não, dá problema. Eu dei um Ctrl J, os dois objetos viraram um objeto único. Feito isso, eu posso ir para o Edit Mode para fazer os devidos cortes. Que cortes são esses? Loop Cut aqui, Loop Cut aqui, Loop Cut aqui. Isso aqui vai me dar problema. Como vocês estão vendo, eu estou em uma área complicada aqui. Então, eu vou dar um Alt aqui, G, V, Z. Ou vocês podem dar GG, Alt, GG, ok? Em geral, eu me ferro. Em geral, eu não sei fazer isso. Mas, basicamente, está por aí, ok? Agora, deixa eu lembrar se o ideal seria o seguinte. De posse desses dois objetos aqui. Vamos ver se vai dar certo, né? Quase sempre eu me dando. Eu venho aqui, Delete esses quatro e esses quatro. Isso aqui significa Delete Face, ok? Significa que eu tenho esse objeto em condições. Não sei se eu tenho. Acho que eu vou ter problemas. Já estou vendo que terei. Oh, meu Deus. Quase sempre fico com... Eu acho que eu tirei coisa demais aqui. Vamos dar um Ctrl Z. Vou tirar só esses quatro aqui. Delete Face, ok? Quase sempre eu me dou mal nisso aqui. Aí, eu vou vir aqui GG e vou empurrar isso aqui para cá. Vocês agora entenderam, né? GG e empurrar isso aqui para cá, ok? Acho que com isso eu tenho o que eu preciso. Não sei se está muito bem o que eu preciso. Mas, vamos lá. Vamos ver se... Eu dou um F aqui. F. 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 Você com você é F, amigo. É F. Aqui é F. Aqui é F. Aqui é F. E aqui é F. Ok? Bom, para que eu possa extrair esses objetos aqui, vamos vir aqui, Delete para a gente ver Face. É lá no fundo, Delete Face. Não é um ralo, é um cano com outro cano aqui. Aqui, Alt. Extrude. Eu dou um Extrude aqui. Como eu estou em visão ortogonal, eu posso fazer o seguinte. Scale Y0. Bom, Scale Y0. F. Y0. Coloca isso aqui de maneira ortogonal. Bom, há uma grande chance das coisas saírem erradas. Deixa eu ver aqui. GG, eu vou empurrar isso aqui um pouco para cá. Deixa eu ver. Eles pedem para que a gente faça isso. GG para cá. GG para cá. Ok? Eu continuo tendo a malha sobre a malha aqui. Bom, aqui que é o nosso problema. A gente vem aqui, Alt, Alt, Alt. Ok? O simples fato de você conseguir, CTRL B, clicar em todas, significa que você consegue dar o Bevel aqui. Se eu vier aqui e der dois, ou se eu tenho uma linha no meio, e ele fica bem bonitinho para tomar um Subdivision Surface. Ok? Edit Mode, Object Mode. Ok? Vamos dar um dois aqui. Um três, se vocês quiserem. Três. Bom, eu fiz besteiras aqui em cima. Como vocês podem ver, está errado isso aqui, né? Ou Object Shade Smooth. Puf. Shade Smooth piorou. Vejam só que desgraça que eu fiz aqui. Bom, a vida é assim, meus amigos. Depois eu vou fazer o necessário ajuste. Não sei por quê. Isso aqui aconteceu. Ah, inferno. Muito provavelmente. Lixão, né? Bom, por enquanto é isso aí. Nos vemos no próximo vídeo.